Música Amassam o barro com os pés Com mãos de talento, criam formas harmoniosas Fazem a árvore sangrar, porque precisam da tinta Levam a massa ao fogo E pintam, para dar-lhe cor e resistência Moradores de uma comunidade de Vitória repetem há séculos os mesmos gestos Fazem panelas de barro, como se fossem filhos Música Em Goiabeiras, quase toda a casa é uma oficina Onde se faz panela de barro É a panela de barro feita à mão, da mesma forma como os índios a faziam Resistindo ao tempo, esse artesanato é a principal referência da cultura popular de Vitória E emblema do Espírito Santo A mais idosa paneleira em atividade é a dona Laurinda Tem 90 anos Aí está, entre suas filhas Margarida e Lucilina A panela fazia 50 por dia Fazia 25 desse tamanho Desse tamanho E outros 25 desses É, casava a pequeno na grande Agora eu não faço mais isso não Não dá, eu fico cansada Dá vontade de dormir Mas nem todas as paneleiras têm espaço para trabalhar em casa Trabalham nesse galpão Aqui é a Associação das Paneleiras de Goiabeiras Que tem 102 pessoas associadas Esse galpão foi feito por quem? Foi feito pela Prefeitura, pela Lei Rubem Braga Já faz tempo, né? Já faz tempo, tem mais de uns 13 anos esse galpão O galpão foi importante Deu condições de trabalho às paneleiras Esse artesanato, que estava ameaçado de desaparecer pela concorrência da cerâmica industrial Recuperou o vigor e manteve a técnica tradicional Por ano nós juntamos associado todinho Deve ser na base de uma... Mais de uns 20 mil panelas Que é muita paneleira que tem Dona Benancy trabalha no galpão Faz panelas há 45 anos O que é que a pessoa faz isso? Para pegar mais liga e a panela ficar mais segura Ficar mais segura ou forte? Mais forte Aqui é o fundo O fundo que a gente começa Aqui a gente pega a fuga Molha E começa a puxar Puxar é começar a panela Fazer ela crescer, né? O tamanho que a gente quer Essa tabuinha embaixo, onde é que é? Para facilitar essa? Para rodar com mais rapidez Porque aqui pega e ela se roda Isso aqui é para não ficar um lado fino, outro grosso Eu com a mão aqui, ó Eu estou sentindo o jeito dela Eu com a mão por dentro, eu estou sentindo a grossura Que ela fica e não fica desigual Está tudo igual A mão é bem levinha Não pode pesar a mão, né? Não Pesar quebra A orelha da panela A orelhinha dela Pronto, é pronta a panela Goiabeiras Goiabeiras fica às margens de um manguezal Daqui, as paneleiras tiram quase tudo o que precisam para fazer as panelas Há centenas de anos, o povo de Goiabeiras vai buscar o barro na base desse penhasco É o Morro do Mulembá Em poucos minutos, Ronaldo e Genivaldo chegam ao barreiro E logo começam a trabalhar Depois de amolecer o barro, preparam a massa Com a mão, experimentam a textura A gente pega um pedaço de barro Faz isso Se ele pegar ali, ele sabe que ele está bom Precisam amassar mais Dona Melquides, que já tirou muito barro daqui Veio conosco para contar como era antes A carroça pegava aqui Levava para um porto que tinha ali Aí a canoa de lá de Goiabeiras vinha pegar Levar lá para onde é o galpão Lá descarregava na canoa De lá a gente carregava na cabeça para casa Hoje as mulheres já não vêm buscar barro Ronaldo e Genivaldo, como outros parentes das paneleiras Vendem a elas Cada bola custa 50 centavos Aos sábados, um caminhão da prefeitura Vem buscar as bolas de barro Assim, fica o mais fácil Você deve estar reparando Nas ferramentas das paneleiras Isso que elas chamam de cuia É um pedaço de uma espécie de cabaça O cuité Cuité é uma árvore que dá frutos o ano inteiro Para servir como cuia A cabaça seca é cortada em quatro fatias As pontas são serradas e lixadas A cuia está pronta para uso A faquinha E essa lâmina de metal recortada Chamada arco Vieram substituir as lâminas de bambu Usadas pelas índias Mas a pedra de polir O seixo rolado bem lisinho Continua a ser utilizado Da mesma forma que no passado Depois do primeiro polimento As panelas são postas mais uma vez Para secar E só depois disso Irão para o polimento final Com uma paciência de Jó Dona Lucy está há horas polindo panelas Permanece imóvel Enquanto as mãos firmes e habilidosas Vão polindo barro Até o ponto Em que ele parece virar pedra Depois bota para secar Depois está preparado para queimar Seu Deco é um dos homens de goiabeiras Que trabalha tirando casca de árvore Para fazer tinta Hábil como um índio Domina o balanço da canoa E os segredos do manguezal Seu Deco mantém O modo de vida tradicional Da comunidade de goiabeiras Ele tira do manguezal O seu sustento Extrai a casca da árvore Que solta a tinta E vende para as paneleiras A árvore É o mangue vermelho Uma espécie que só aparece Nos alagados Sujeitos a marés Na beira do mar Rei tentanino É usada como remédio Para curtir couro E para pintar as panelas de barro Tirar a casca Não prejudica a árvore É, ela prejudica Agora como o Ibama Tem nos informado Como nós trabalhamos Na direção do Ibama Então não pode fazer Mais do que aquilo ali 10, 15, 20% o máximo Porque ali ela vai sarar E vai criar cicatriz Nela e ela sara Sara E ela tem mais condições de vida O antropólogo Celso Perota Confirma a origem indígena da cerâmica Mostra um sítio arqueológico No Morro de Goiabeiras Bom, isso aqui são Cacos de cerâmica De panela de barro Vários pontos Da região Você tem esse tipo De vestígio Você tem uma continuidade Eu acho que Mais de mil anos Desde os índios Até hoje A tinta das panelas É produzida assim As cascas são quebradas Em pedaços pequenos Em seguida Os pedaços de casca São colocados em uma lata 24 horas depois A água ficou avermelhada A tinta está pronta Chegou a hora De queimar as panelas Ronildo Um dos quatro homens Que fazem panelas Em Goiabeiras Acende o fogo A lenha já não vem do mangue Como antigamente É madeira descartada De obras da construção civil A queima vai demorar Umas duas horas Essa é uma técnica Nitidamente indígena Os africanos Como Já tinham uma técnica E forno Usavam forno Para fazer A queima Enquanto espera Ronildo prepara As vassourinhas Que são feitas Com o arbusto Colhido no mato Elas servem Para surrar a panela Com a tinta E a primeira tampa Sai do fogo Assim que ela sai do fogo Ela tem que ser batida A tinta Nela bem quente Para ficar pretinha Porque a tradição dela É preta A tinta é importante Não só porque Deixa as panelas Pretas bonitas Mas também Porque impermeabiliza As panelas Estão prontas Afinal Quando novas São pretas Com tons em bronze Avermelhadas Suas formas Arredondadas Mas claramente Artesanais Sinalizam beleza E dignidade A toda hora Visitas chegam ao galpão Impressionam-se Com a habilidade Das artesãs Mas há uma ameaça A cerâmica De goiabeiras No município Vizinho De Guarapari 14 pequenas Indústrias De panela de barro Como essa Produzem cerca De 1500 Panelas por dia É outro tipo De cerâmica A argila É diferente A panela É moldada Em um torno Depois É queimada Em forno Fica mais dura Mas na hora Da venda É anunciada Como panela De goiabeiras A produção Industrial De panelas De barro Inundou O mercado Para enfrentar Esse desafio Surgiu um projeto Que pretende Estabelecer Que só as panelas Artesanais De goiabeiras Podem ser vendidas Como panelas Capixabas A Gabriela Tem 4 anos E está brincando Mas ao mesmo tempo Ela está aprendendo Com a mãe O modo De fazer As panelas De goiabeiras Onde a lua A lua Chegou Eu gosto Da terra Pra receber O amor A lua A lua A lua Chegou Eu gosto Da terra Pra receber O amor O amor A lua Chegou Eu gosto Eu gosto A dor da terra vai receber o amor A dor da terra vai receber o amor O nome da terra chegou Para nos salvar A dor da terra chegou E o Senhor vai ajudar O nome da terra chegou A dor da terra vai receber o amor A dor da terra vai receber o amor